Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vlog, né? E eu quero te convidar a ficar comigo nesse dia, tá joia? Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e me seguir lá no meu Instagram, tá gente? Geralmente eu posto as coisas mais rápido por lá, tá? Quem não me segue ainda, vai lá e procura por arroba by Dalila Brunetti, tá bom? E vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Pessoal, ontem eu não gravei pra vocês, mas eu lavei, como eu falei no vídeo anterior, né? Eu lavei lá minha garagem, joguei água nas plantas, molhei tudinho, tá muita sujeira lá de folhas, né? Tá o varri. Limpei também aqui meu quarto, eu tenho faxinão, gente, nele ontem. Vou estar mostrando pra vocês que agora tá bagunça, né? Porque a gente dormiu, a gente bagunça e a gente arruma e a gente bagunça, né? E eu vou estar, então dei uma limpeza mesmo geral aqui. A cama tá aqui, ó, um ninho, né? Eu tenho que arrumar, vou arrumar aqui com vocês. E limpei tudinho mesmo, gente. Ali a extensão que eu deixo, porque eu quero carregar o celular, eu não tenho tomada ali perto de mim, né? Aí eu limpei, gente, tudinho e agora eu vou estar arrumando a minha cama. Vem comigo. Vem comigo. Agora, assim, quarto organizado. Deixa eu fechar essa porta desse banheiro, que já tá todo também organizadinho, né? Tudo limpinho. Fechei a janela ali, gente, porque senão entra poeira. Eu só deixo as cortinas abertas pra clarear um pouco. Vou desligar aqui o ventilador. Vou desligar. E agora, vamos lá pro outro. Bom, gente, aqui ainda tá aqui, ó, uma baguncinha. Aqui eu já tirei algumas coisas de Natal, que eu quero ver o que eu tenho, o que eu não tenho, né? Isso aqui é pra lavar. Então, vamos pegar aqui o robô pra colocar ele pra trabalhar. Gente, já passei um paninho ali no banheiro, no vaso, na pia. E eu tô usando esse, o Alperfume. Nossa, que cheiro agradável ele tem, pessoal. Tô gostando muito. Então, vamos lá ligar o robôzinho. E lá vai o meu ajudante. Muito bom, gente. Ó, ele vai contornando. Os móveis, ó. Ele faz três movimentos, né? Ó lá, ele vai... Quando ele pega a parede, ele vai reto, ó. Porque, claro, que aquele papel grande, ele não aspira. Vou até tirar daqui, ele só vai empurrando. Já levantei tudo, ó, gente. A cadeira aqui. Coloquei esse skate aqui na porta, justamente pra ele bater e voltar. E deixei também a porta do banheiro aberta, que é pra ele aspirar aqui o chão. Depois, gente... É... Eu fiz um vídeo já sobre ele. Vou colocar ainda no canal. E depois eu vou estar mostrando pra vocês a sujeira que ele tira. Tá? Olha aqui, ó. Vai. Entendeu? Aí eu deixo ele ligadinho aqui. E vou lá fazer meus avazenes. Lá embaixo. Aqui eu ia gravando pra vocês. Ó. Lá no fundo... Ele dá pequenas batidinhas, gente, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar aqui. E deixar ele trabalhando aqui. Gente, eu tô mudando aqui, dá não nem tirar as coisas do café, né? Da mesa. Mas tô... É que eu tô limpando, né? E aos poucos eu tô modificando aqui. É... Eu tô fazendo... Isso aqui é pra eu levar pra cada minha cunha. Essa tábua que eu não vou mais utilizar. Eu tô fazendo uma modificação, gente. Porque minha sala, ela é pequena. Né? E a minha árvore de Natal é muito grande. Que eu quis uma grande mesmo. Porque eu acho bonita. Primeiro que eu acho bonita. E era meu sonho. Então, assim, eu tento adaptar. Como o período de Natal é um período mais curto, eu não vejo problema nenhum em deixar. Só que... O que é que eu tô fazendo? Ano passado eu deixei ela aqui. Eu até gravei, gente, vídeo. Mas não coloquei no canal. Porque tive problemas na gravação. É... Eu deixei ela aqui. E ela vem, gente. Ela é enorme. Ela vem de lá até aqui. Quase a largura do sofá. Deve ter uns 70 centímetros. Né? Mas... O que é que eu quero? Eu acho bonito... Deixar a árvore... Geralmente, quando tem espelho. E espelho pra refletir a imagem aqui. E quando... Como a minha porta de entrada é ali, ela aqui no fundo fica mais bonito. Fica mais visível. Então, quem passa na rua, dá pra ver melhor ela por inteiro. Só que a minha mesa fica na horizontal. Né? Aí... Eu tenho um probleminha nessa mesa. Eu gosto muito dela. Só que ela não encaixa as duas cadeiras aqui. Nesse espaço dela. Então, o que é que eu vou fazer? Tô colocando uma lá. Como geralmente aqui em casa só é eu e meu marido, né? E meu filho são em três. Vou colocar as três aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e a outra ali. Onde dá o movimento pra gente andar. Andar melhor, né? Aí eu quero colocar ela aqui. Aí sobrou... Vem um espação, ó. Porque esse porcelanato é 60 centímetros. Então, 60. Daqui pro espelho tem um inteiro, né? Aqui, ó. Aí, quer dizer... Ela deve vir até aqui, mais ou menos, nesse aqui. Aí eu isolo aquela cadeira ali. Mas eu acho... O melhor lugar pra pôr ela. Pra montar. Aí, gente... Tô vendo aqui, né? O solfáculo que eu fiz. Tirei a luminária de lá. Do canto. Né? Eu acho que eu vou colocar ela no meu quarto. E a mesinha... Eu coloquei aqui na frente do solfá, ó. A mesinha. E o cesto. Só deixei um vão aqui pra correr a cortina. Né? Aí eu vou ligar a extensão por trás do solfá. Pra poder ir grudando ali, né? Ali direitinho. Pra poder colocar lá na árvore. Que eu não tenho tomada pra ali. E foi um grande erro meu. Que quando eu mexer aqui, em vez de eu colocar, eu pretendo, quando eu tirar esse papel. Puxar com aquela fita, né? Elétrica. Fazer uma tomada lá no cantinho. Justamente pra eu deixar o canto pra árvore de Natal. Né, gente? Então, me acompanha aí que eu tô fazendo, pensando nessas modificações. O que que vocês sugerem aí? Né? Vamos ver aqui, gente. Eu vou deixar de limpar a mesa... Pra limpar a mesa por último. E aqui, né? A organização. Ó, deixei tudo ali direitinho. Pra chegar pra cá essa foto. Deixei tudo ali. Ali meu celular. Coloquei aqui o centro de mesa. Então, tá tudo ok já aqui na sala. Já deixei a janela aberta. Pegar uma claridade aqui em casa. Bom, então vamos pegar aqui meu cheirinho, né? Dual. Já aspirei, gente, aqui com o aspirador robô, né? Não tá passando. Vamos aqui. Gente, eu peguei uma toalha velha. Eu não usava mais, né? E tô passando com ela. Porque ela é maior e ela puxa bem. Eu já tinha tirado a poeira dos moldes todos, tá? Deixa eu refastar um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Música Música Gente, já tirei aqui até umas coisinhas de Natal, né? Que eu tô vendo o que que eu vou usar. Aqui são os papais não-ex, que eu tenho dois, em duas cores. Aí separei logo pra ver, pra levar lá pra baixo. Bom, gente, aqui já passei paninho pra deixar bem limpinho, já tinha limpado tudo isso aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou só guardar aquelas roupinhas ali, né? E subir com aquelas outras e depois eu vou farrar a cama. Música Gente, finalizei ali a arrumação do meu filho, já tudinho. Ali ainda tem umas roupas, umas coisas que eu tô fazendo, bijuteria. Bijuteria não, uns portas de guardanapas e eu tô costurando ainda. Mas ficou aqui, ó, tudo limpinho, arrumadinho. Bem aspirado, vou levar meu uau lá pra baixo, que eu vou tá limpando a escada agora. Então, pessoal, eu tava aqui no quarto do meu filho, né? Como agora eu joguei um monte de linha no chão, porque eu tava costurando umas roupas pra minha irmã, né? Que eu já deixei aqui pra entregar hoje à noite pra ela. E costurei aqui uma pilha de roupa que tava ali e costurei. Só deixei duas peças porque eu fiz errado e eu tenho que desmanchar com cuidado. Então, assim, o que que eu quero fazer hoje? Aspirar, porque aqui já tava limpo, já tinha dado uma faxina, mas aí eu vou aspirar novamente. E passo a pano, né? Mas o pano eu vou passar só depois, só mais tarde. Primeiro eu vou aspirar tudinho aqui em cima e guardar a roupa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tô até um pouco cansada. Tirei aquele bando de roupa daqui, né? E tava uma pilha aqui pra eu consertar. Deixa eu colocar a capa da máquina aqui direitinho. Aí já encapei a minha máquina. Ali são as provas do meu filho que eu tenho que colocar numa caixa onde eu sempre guardo. Vou passar um paninho por aqui. Então, isso aqui eu vou deixar aqui porque eu tenho que consertar ainda. Essa caixa pode até ir ali pra dentro da gaveta. Vou organizar ali. Aí o que que eu tô pensando? Guardar todas essas roupas aqui, gente, que eu dobrei, né? E eu não guardei. Só falta guardar. Aí eu vou tornar, dobrar e guardar, né? Porque a cama do meu filho tá até feita tudo direitinho. Já tirei algumas coisas aqui de dentro, né? Coisas de Natal. Essa aqui é minha guirlanda, que eu comprei também ano passado, gente. Ela é imensa. Meu marido fala que eu exagerei. Árvore grande, guirlanda grande. Eu falei, é porque eu sonho em ter uma casa maior. Aí, minhas coisinhas aí, eu vou ver o que que eu vou utilizar. E aqui, deixa eu atender a luz aqui. Aqui, ó, o chão, ó, pra aspirar. Ó, tudo linha aqui, gente. Tudo linha aqui, ó, de costura, que eu fui cortando e fui jogando. Então, vamos lá que eu vou aspirar. Então, pessoal, como já mostrei pra vocês, né? Aqui, ó, tudo limpinho. Só deixei o box de molho ali, que quando eu for tomar banho... Olha como eu tô aqui, ó, estada. Quando eu for tomar banho, eu lavo, né? Estando tudo limpinho. Ali, eu troquei só as fronhas de cima. Limpei todo o guarda-roupa. Guardei todas as roupas. Vamos pra cá agora. O quarto do meu filho. Isso aqui é a roupa que eu entrei pra minha irmã. Ali é tudo coisa de Natal. E essa caixa eu vou descer, do robô. Arrumei já a cama do meu filho, tudinho, ó. Limpei tudinho, passei pano em tudo. Tudo cheirosinho, gente. Aquelas coisas que ficam ali mesmo. Só tenho que tirar aquele mouse dali. Banheiro também limpinho. Fechei aqui, porque tá dando poeira ali de fora. Aí tá tudo assim. Graças a Deus, aqui em cima tudo limpinho, né, pessoal?